De hoje até sexta-feira, a Biblioteca Fábrica do Saber da Escola Municipal Nilo Pessanha, do bairro Ideal, em Novo Hamburgo, recebe a exposição indígena sobre o povo Icoloé, que significa gavião. Eles vivem no estado de Rondônia, em uma tribo com apenas 700 pessoas. Os estudantes aprenderam também sobre a cultura indígena. Os alunos são com roupas, como a gente usa. Eu acho importante a gente ver isso, porque ainda tem muita gente que pensa que o índio vive pelado por aí e tal, e as coisas não são assim. Eles estudam como vocês e se vestem como vocês muitas vezes, mas eles preservam a tradição deles. Os alunos ouviram histórias típicas dos Icoloés. Os animais observaram no meio da floresta uma pedra, uma pedra gigantesca. Só que essa pedra não era uma pedra comum, era uma pedra que fazia barulho. Quando a pedra se abriu, começou a sair gente de dentro dela. E cada pessoa que saía, dizia a que povo que pertencia.